As entranhas de Mértola continuam a ser uma caixinha de surpresas. Novas escavações arqueológicas na Alcáçova do Castelo, nova descoberta. Estamos a falar de um batistério dos princípios do cristianismo, portanto, finais do século V, VI, em que o ritual de batismo era completamente distinto daquele que é hoje e que implicava um banho de imersão. Uma piscina batismal, com mais de 4 metros de largura e metro e meio de profundidade, e vestígios de uma hipotética abóbuda, como colunas em mármore e centenas de fragmentos de um revestimento a frescos, apontam para um batistério grande, de luxo e construído por gente com grande poder económico. É de um dos mais importantes que neste momento conhecemos em ambiente arqueológico. Nada fica a dever a outros que são conhecidos por este mundo mediterrâneo fora. Este é o segundo batistério descoberto em Mértola e a poucos metros do primeiro. A existência de dois batistérios, um perto do outro, não é frequente no Mediterrâneo e confirma várias hipóteses sobre o passado de Mértola. Vem-nos confirmar que havia aqui, hipoteticamente, duas comunidades de cristãos que não se entendiam. Porque um cristão monofisita, para se converter ao catolicismo, tinha de se batizar outra vez. Nesta altura o batismo só era execuível por um bispo, os padres não podiam batizar. A islamização desta zona foi um fenómeno que perpassou muito mais pela conversão dos antigos manofisitas e donatistas, etc., cristãos não oficiais, que se converteram naturalmente ao islão. Confirmações que já despertaram o interesse do Pontifício Instituto Bíblico de Roma. No final de abril, uma delegação de alunos e professores do Instituto vai estar em Mértola para ver os dois batistérios e discutir questões religiosas históricas levantadas pela nova descoberta.